Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele e eu vou começar hoje aqui com vocês esse canal, tá? Do Casinha Abençoada. Esse canal, pessoal, vai ser pra mim compartilhar com vocês um pouquinho aqui da minha vida, tá? Do meu crochê. Eu sou crocheteira, tá bom? Eu vou me apresentar pra vocês e depois eu vou falar pra vocês o que vocês vão ver aqui, né? Nesse cantinho, tá bom? Bom, meu nome é Gisele, eu tenho 38 anos e eu tenho, né, alguns canais aqui no YouTube que é um de vlog e outro de passo a passo, tá bom? Com o crochê, né? Eu sou crocheteira, já faz muito tempo, desde os 9 anos eu faço crochê. E aí, há dois anos, dois anos e pouquinho, eu comecei, né, a ter aqui um canal aqui no YouTube voltado aí, né, para crochê, tá? Eu comecei fazendo crochê pra vlogs e depois eu comecei a fazer passo a passo. E aí, então, eu separei, né, esses dois canais pra ficar mais fácil, né, pra quem me acompanha tá fazendo aí e distinguiu o público, né? Porque muita gente gosta aí de vlog, mas tem bastante gente que gosta muito também de só passo a passo. Então, eu separei os canais, né? Eu tenho gente de 32 anos, trabalho com crochê, né, já faz algum tempo, com o YouTube, dois anos. Sou casada, né, eu tenho dois filhinhos, um, né, é o João Marcos e o outro, o Cauã Eduardo, que é filho do meu esposo, né? Que é filho também, né, gente? E aí, então, gente, nesse canal aqui eu quero compartilhar com vocês essa rotina mais, assim, solta, né? Hoje eu vou tá mostrando pra vocês que aqui em casa, né, tem um espaço bem legal aqui no fundo. Eu sou apaixonada por plantas, tá? Minhas plantas tão um pouquinho aí abandonadas. E aqui, gente, a gente vai tá fazendo aqui essa semana um orquidário pra eu tá colocando minhas plantas, tá bom? A garagem já tá mais ou menos, tá? E a gente vai tá fazendo aqui um lugarzinho pra colocar minhas plantas. Eu, gente, é, já faz, vai pra 10 anos já que eu sou casada, tá? Mas por um tempo aí, acredito que por uns 3 anos, eu passei um tempo junto com meus pais, porque o meu marido viajava. E aí, pra mim, não ficar sozinha no sítio, eu vim e ficava aqui na cidade junto com eles, né? E aí, é, as minhas plantas foram ficando lá e a gente trouxe pra casa do meu pai, aí eu comprei mais algumas. E aí, eu vim embora, mudei pra essa casa aqui já tem 7 meses. E aí, as plantas continuam lá na casa do meu pai e da minha mãe. E aí, a gente vai trazer essas plantas aqui pra cima agora, que deu certo da gente tá, né, construindo. É, um cantinho ali pra colocar as plantas, né? Porque tudo demanda dinheiro, né? Não tá fácil pra nada. E aí, a gente ganhou umas madeiras, né, que teve uma pessoa perto lá da casa, minha mãe, que vendeu a data. E eles mancharam uma casa e aí sobrou umas madeiras lá pra gente. Quem quisesse pegar, podia pegar. E eu peguei algumas madeiras que vai dar pra fazer aqui as coisas que a gente quer fazer, né? E aí, a gente vai tá trazendo essas plantas aqui pra cima. Nesse canal aqui, pessoal, eu pretendo mostrar pra vocês um pouquinho das orquídeas, tá? Porque eu gosto muito de orquídeas. Tenho, sim, algumas outras plantas, mas são bem poucas, né? As minhas orquídeas, o ano passado e o ano retrasado, não foi, assim, bom pra planta, né? Tem, assim, uma fase que a gente conversa, né, com as pessoas. A gente viu que bastante gente andou perdendo plantas, né? E aí, eu tenho, sim, ainda algumas, né? Não pretendo ter muito mais, porque além de dar despesa, né? A gente gasta uma água aí, né? A água tá cada vez mais escassa. Então, eu pretendo cuidar bem das que eu tenho, né? E se for pra mim comprar, vai ser, assim, muito pouco, tá? Muito pouco, porque eu não pretendo aumentar muito, né? A gente aumenta muito a planta, aumenta o gasto e o cuidado, né? E a gente tem que ter tempo. Como eu trabalho com o crochê, não vai ficar muito viável eu ficar, assim, aumentando aqui o meu trabalho, né? Então, eu pretendo cuidar bem, né? Das que eu tenho. Também pretendo, gente, tá compartilhando com vocês aqui, né? Um pouco da minha vida sobre, né? Sobre a minha vida cristã, né? Quem sabe tô trazendo uma palavra de apoio pra vocês, né? Um versículo, quem sabe, às vezes, uma palavra, um versículo curto, né? Já muda o dia de alguém, né? A gente vê aqui no YouTube, né? Muitas pessoas sendo usadas por Deus, né? Às vezes, uma palavra, um versículo de conforto pode mudar o nosso dia, né? Eu sou assim, eu acompanho algumas pessoas que também, né? Trazem aí essa palavra de conforto e a gente sente muita diferença, né? No dia da gente. Estamos sedentos, né? A nossa época, a nossa era que nós estamos vivendo, nós estamos sedentos da palavra de Deus, né? Então, também pretendo, né? Estar trazendo pra vocês aí, quem sabe, um versículo, uma palavra de apoio, né? Para os dias aí de hoje, tá? Então, gente, como esse aqui é o primeiro vídeo, ficou tudo muito junto aí, né? Vocês viram. Mas a ideia principal é essa, tá, gente? Eu trato trazendo um pouquinho da minha vida pra vocês. Eu até tinha vontade de fazer vlog, assim, voltado mais pra faxina, organização. Mas aí toma muito tempo e muita memória do celular. Eu acho que eu não vou conseguir, tá? Mas quem sabe, né? A gente não sabe. A minha principal ideia é de estar mexendo com as plantinhas e mostrando pra vocês como que eu vou estar organizando ali o meu cantinho, tá bom? Então, hoje a gente vai estar iniciando a parte ali do orquidário, tá? Daí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, depois como que ficou e depois quando as plantas vierem pra cá, né? É que, na minha opinião, é o mais importante, né? Quero estar mexendo com elas. Já faz bastante tempo que eu não troco, né? Substrato delas. Aqui em casa eu quero mudar um pouco o jeito que eu cultivo algumas. A gente vai estar falando sobre isso nos vídeos, mas eu pretendo estar fazendo a semi-hidroponia. Não sei se vocês conhecem, né? Quem gosta de mexer com planta já conhece a semi-hidroponia, que é um cultivo que a gente não precise ficar aguando a planta todos os dias, tá? A gente coloca na garrafa pet, a gente reutiliza a garrafa pet. Eu tenho bastante garrafas aqui já pra eu estar fazendo e algumas já estão na garrafa. Eu vou manter, né? E algumas que eu pretendo trocar. Porque assim, gente, aqui no Paraná, eu sou do Paraná, nem falei isso pra vocês, né? Eu sou aqui do Paraná e aqui é fresco, sim. Mas quando é quente, gente, tá muito quente. Então, pra não ficar, né, todo dia aguando as plantas, né, gastando cada vez mais água, eu vou mudar as que eu puder, né, pra semi-hidroponia, que aí eu consigo molhar pelo menos assim umas duas vezes na semana. E aí a gente molha as folhas, a água desce e para ali naquele reservatório. E aí a planta, a raiz da planta pelo menos tem bastante umidade e ela vai conseguir manter as folhas bonitas, tá bom? No começo, quando a gente troca, né, algumas plantas elas sofrem um pouquinho, né? Mas sempre que a gente troca completamente o vaso, acontece isso também. E aí eu quero estar fazendo isso aqui também, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisas aí, né, sobre a semi-hidroponia. E eu vou colocar o máximo que eu puder de plantas assim, tá? Então, mas hoje a gente vai estar mexendo aqui no... 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 Eu não sei com que frequência vai ser os vídeos, não sei se vai ser vídeo longo, se vai ser vídeo curto, mas eu vou estar aparecendo aqui pra falar com vocês, tá bom? Nos meus outros canais eu não gosto de aparecer, dá trabalho pra mim aparecer, mas nesse aqui é uma coisa mais pessoal, né? E aí eu pretendo estar aparecendo aqui pra vocês, tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado de ver aqui, né? Eu sei que tem umas meninas aí que já me acompanha, né, lá. Eu vou estar linkando, né, os canais aí. Já tem uma galera também que tem umas plantinhas daí, quero mandar um beijo e pedir pra vocês irem lá, eu vou deixar o link delas aqui embaixo, é a crochê da Nanda, ela tem um cantinho também, né, de plantas, tem o Ateliê Nanda Sanches, né, que é o canal dela de passo a passo, e tem o canal dela também, né, de vlogs, que é o crochê da Nanda, e ela tem também um canal, né, relacionado aí às coisas da natureza, tá bom? Que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, a Fernanda, minha amiga Nanda Sanches, que já é de bastante tempo, também vou pedir pra vocês irem lá no canal da Patrícia, ela tem o canal crochê da Pathy, e também tem o crochê da Pathy Vlogs, e ela também, gente, tem um canal de plantas lá, deixa eu ver se eu vou lembrar, cantinho da natureza, se eu não me engano, acho que ela ia trocar, não me lembro mais aqui agora, querendo espirrar, gente, passou. E eu vou deixar o link pra vocês aqui, exclusivamente do canal delas, tá, de plantas, tá bom? Pra vocês irem lá conhecer, que esse aqui meu, por enquanto vai se chamar Casinha Abençoada, mas eu preciso estar trazendo pra vocês aí, né, pretendo estar trazendo pra vocês essas coisas mais voltadas às minhas plantas, certo, gente? Então, visitem lá, né, o canal das duas, que eu vou deixar aqui na descrição, e também vou deixar um terceiro canal, que é da Edilene, tá bom? Ela é irmã da Patrícia, e ela dá bastante dicas de cultivo lá também, de como trocar substrato. As duas, gente, elas moram lá em Rondônia, né, lá é muito quente, as duas não, as três, né? A Nanda também mora lá em Rondônia, lá é muito quente, a forma de cultivo delas é um pouco diferente aqui da minha. E eu acho que vai ser bem legal, eu acho que vai ser bem legal aí, né, vocês também estarem acompanhando ela, que aí vocês conseguem pegar dicas diferentes da que eu tenho aqui, porque o meu cultivo vai ser completamente diferente, né, do cultivo lá delas, tá bom, gente? Então, eu vou levar vocês ali fora agora pra vocês verem ali como que tá daqui a pouquinho, né, porque daqui a pouco o rapaz vai chegar pra mexer aqui. E aí a gente vai se falando, tá bom, gente? Se vocês quiserem compartilhar meu vídeo, eu agradeço, tá bom? E um beijo, né, pra todos vocês aqui que me acompanham. Então, vamos lá, né, vocês são aí os meus primeiros inscritos, vamos ver quem aqui vai chegar aqui primeiro. Se você chegou aqui através desse vídeo, você pode estar colocando aqui embaixo, tá, que é novo aqui no cantinho, né, porque eu tenho acho que bem pouquinho inscrito, que quando eu criei o canal já faz um tempinho, eu ia compartilhar algumas coisas e eu não publiquei. Então, por mais que tenha inscritos, esse aqui vai ser o primeiro vídeo. Então, se você, né, chegou aqui através desse vídeo, por indicação de alguém, você coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? E fala de que estado que você é que eu vou adorar saber, tá bom, gente? Então, vou lá mostrar pra vocês como que estão as coisas aqui. Bom, pessoal, então aqui, ó, vai ser feito, né, o orquidário, tá? Já faz um bom tempo, né, que as plantinhas estão lá na casa dos meus pais. E aí tem essa madeira aqui que a gente não precisou comprar, né, porque o rapaz, o senhor, né, que morava na casa ali perto do meu pai e da minha mãe, ele vendeu ali e a casa ficou um bom tempo, né, e aí depois eles decidiram estar desmanchando a casa, né, e aí assim a gente, eles doaram, né, o resto da madeira que sobrou, então pra fazer essas coisas assim dá perfeitamente, tá? Eu não sei bem como que vai ser. Essa garagem aqui, pessoal, ainda faltou umas telhas pra colocar lá, ó, aqui, né, e aí a gente não tinha, e a intenção da gente era fazer uma garagem ali do lado da casa, né, só que ficava muito caro, daí a gente fez, né, desse jeitinho aqui pra estar colocando o carro, que o carro fica no tempo, né, o tempo, é, pela manhã, assim, eu tiro o carro pra fora pra levar os meninos pra escola, e o carro já fica pra fora o dia inteiro e final de semana também, sol e chuva direto, porque não tem, tá bom? E aí, então, a gente fez isso aqui, então, ali naquele pilar ali, pro muro, se eu não me engano, dá 2,5m a 3m, e aí ali vai ser pra cá, ó, o orquidário, ainda tem meu varal aqui, ó, tem que trocar ele de lugar, eu vou colocar ele lá de comprido, ó, que ele pega lá do muro, né, ele vai ficar pra lá. Tá, então, daqui até aqui, eu acho que vai dar uns 4m por aí, que vai ser o orquidário, ele tem um pallet, tem mais um pallet lá atrás, que eu vou estar colocando, né, lá no fundo, pras orquideas que não podem pegar muito sol ficarem mais lá, né, perto da parede, tá? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês depois, eu acho que eu não vou conseguir mostrar, assim, direto, né, que fica chato a gente tá filmando, as pessoas fazendo, né, mas vai ser bem simplesinho, gente, vai ser a madeira mesmo, e o sombrite, tá? O sombrite eu não precisei comprar também, né, a gente tinha do orquidário que foi desmanchado lá do sítio, tá bom? Então, vai ser bem facinho, bem simplesinho, aqui tem uma tela, ó, que ajuda bastante essa tela aqui, ó, essa aqui é, acho que é a tela de jardim mesmo que fala, essa aqui é comprida, tá vendo, ó, e essa aqui, ela é maior, tá? Ela é mais compridinha, essa aqui é alta, mas ela só tem esses gominhos aqui, ó, e essa aqui não, ela é maior. Então, eu também vou estar colocando na beirada do muro, né, pra estar colocando algumas plantas, que às vezes tem que ficar um pouquinho mais pra baixo, não pode ficar muito perto do sol, né? E aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, vem cá, agora, essa aqui é a Dora, minha companheira bagunceira, não tem sossego, ela tem um ano e meio, não desgruda, não, assim não, de mim, ela fica o tempo todo atrás, essa mocinha aqui, cagona, né, essa aqui que me dá trabalho no quintal. Aí, gente, depois que a gente fizer essa parte, a gente vai tirar essas madeiras que tá tudo esparramado por aí, o que não for, né, usado, vai ser tudo tirado lá, também tem bastante madeira, né, de quando a gente começou a fazer, né, a garagem, gente, era pra ser aqui do lado da casa, ó, não sei se tá dando pra vocês ver que tá pegando o sol, né, deixa eu virar pra cá, aí, era pra ser aqui, ó, né, só que aí a casa foi feita a caída pra cá, e aí, então, gente, não tem como pra fazer a garagem aqui, tem que fazer ali, né, tem que ser bem reforçado, bem reforçado, gasta mais, e agora nós não estamos, né, tendo condições de fazer, porque fica caro mesmo, e a gente fez, né, essa mais simplesinha aqui, que já tá ótimo, né, aqui em casa, gente, eu não tenho lugar de estender roupa também quando começa a chover, então eu desci e estendi ela na minha mãe, daí agora ali, se estiver chovendo, puxo o carro pra fora e vou fazer uns varazinhos ali, que daí, né, não tem erro. Esse sombrite aqui, gente, ó, que vocês estão vendo, aqui pega muito sol, né, ó, sol nasce aqui, né, e ele se põe lá. Aí, gente, o sol é muito ruim aqui, tá cheio de coisa aqui, gente, que ontem a gente colocou, deixa eu esconder aqui um pouquinho, que a gente fez umas coisas e colocou esses panos aqui pra forrar embaixo ali. Então, a gente colocou isso daqui, tinha uma lona que a gente tinha ganhado, mas venta muito aqui, aí deu vento, a lona foi embora. Aí a gente colocou o sombrite mesmo, que passa, a tarde o sol bate bem na cozinha, ele não tem condições de ficar na cozinha, nem pra lavar a louça, tem que lavar a louça, seguida do almoço, porque senão, né, eu não consigo lavar a tarde, que o sol é bem na... Ô, mocinha, Dora, comendo grama? Olha, olha, hum... Então, gente, eu mostrei pra vocês aqui um pouquinho, né, e aí depois eu venho mostrando pra vocês pronto, e daí todo dia eu venho mostrando um pouquinho, né, aqui de casa. Eu vou caminhar com vocês um pouquinho aqui do lado, dá licença, mocinha, aqui do lado, onde que eu queria fazer o orquidário, mas meu marido diz que ia ficar muito feio, que na frente de casa não dá pra fazer as coisas, que fica feio. Ó, era pra ser aqui, ó, né, aqui, gente, dá uns dois metros e meio. Deixa eu ir aqui um pouquinho perto com vocês. E daqui, ó, né, desse pedaço de muro até aqui, acho que dá uns três, quatro metros, não, uns três dá. E aí, eu pensei de só cobrir aqui, né, um sombrite aqui, e daí tinha as paredes pra mim estar colocando aquelas telas que eu falei pra vocês, né, e aí eu consegui colocar bastante planta aqui. Só que daí meu marido falou que ia ficar muito feio bem aqui na frente da casa, né, porque tinha que subir só um pouquinho aqui, ó. A gente fez esse pedaço de muro aqui, aqui atrás, é atrás da casa, né? Só que tem uma mocinha, gente, que não entra ali atrás na casa, onde que era pra ser o canil dela, né, quando chegasse alguém. Ela não entra ali. Entrou um dia ali e até derrubou a gente na saída. Porque não gosta de ficar lá. É meio ruim mesmo, né? Parece um beco lá de tão... É alto, né? Assim, porque aqui ainda é baixo, mas ainda tem outro muro lá. Então, ela não usa lá. E aqui, eu tô pensando, né, deixa eu virar pra cá, de aproveitar aqui essa parte do muro aqui, ó, e tá colocando umas... umas prateleiras pra colocar suculenta. Porque aqui, o sol, quando ele vira, agora ele ainda nem apareceu ali, mas quando ele vira... Eita, gente, tá passando um barulho de trator aqui, que é os meninos da obra ali. E... Quando o sol vira, até umas... Acho que uma hora, duas horas, ele fica alto aqui. Então, pega bastante sol, né, pode-se dizer. Não o sol mais quente do dia, mas pega. Então, se eu colocar, né, suculentas aqui, fica muito bom. Mas ainda tô estudando, porque pra colocar suculentas aqui, eu preciso comprar aquela... Aqueles... Mão francesa, né, que fala que lá tá bem caro, né? Então, gente, é... Aqui a gente pintou, final de semana, a gente ganhou uma tinta e pintou, só que ficou muito clarinho. A gente vai ver se escurece, né? E ficou até bom aqui o cantinho, ó. Aqui tava uma bagunça, gente do céu. Meu marido, um dia, né, cumpriu a promessa e tirou a bagunça daqui. Ficou legalzinho até. Mas ficou bem vazio, né? Eu vou tá colocando alguma coisinha diferente ali. Gente, mas então é isso, tá? Eu vou... Daqui a pouco o rapaz chega pra mexer aqui em casa. E aí depois eu venho mostrando pra vocês bem certinho, tá? É... O processo. Vê se tira umas fotinhas ali do processo. E aí eu trago uma montagenzinha pra vocês e vou mostrar depois que estiver pronto, tá bom? E venho mostrando pra vocês também, né, quando as plantinhas estiverem vindo, se tudo der certo, tá bom, gente? Então, até. Até. Olha, gente, já passou aqui alguns dias, né, porque eu não consegui gravar pra vocês, tive uns problemas familiares, mas aqui ficou a garagem, ó. E aqui embaixo, gente, ó, né, a gente colocou os pilares. Eu não lembro até onde que eu mostrei pra vocês, porque já faz acho que dois dias já, né, que a gente passou aí por alguns problemas. Então aqui, gente, ó, dessa vez, eu já fiz uma orquidária lá no meu pai, só que eu coloquei madeira muito fina. Com o peso, né, ó, pra vocês verem. Com o peso, né, aqui tem pedra brita, acaba, gente, que a madeira fica caindo, certo? E aí, então, dessa vez, como a gente tinha ganhado umas madeiras bem reforçadas, são madeiras bem resistentes, tá bom? São caibros e vigas mesmo, tá? Então eu vou poder colocar um peso bem legal aqui, que não vai, né, ficar entortando aí. O sombrite, gente, eu falei pra vocês que eu tinha o sombrite, mas ele tá desfazendo, né? A gente foi esticando ele, ele vai rasgando. Só que mesmo assim, eu pedi pra ele colocar porque eu ia ter que comprar outro de qualquer maneira, né? Porque ficou, esse aqui não é o bem fechadinho, ele tem duas camadas e mesmo assim, ele acabou ficando fino, né? Quando o sol tá bem alto, que o sol fica alto bem aqui desse lado, assim, né? Pro lado de fora do orquidário, quando o sol tá mais quente, ele vai pegar bem aqui. Então eu preciso reforçar um pouquinho mais aqui esse sombrite. Então eu vou comprar mais um e vou colocar por cima, certo? E aí ficou, gente, aqui alguns acabamentos pra terminar nas beiradinhas. Ficou bem esquisito. Meu marido até falou, gente, que ficou meio troncho, né? Aqui, tá vendo essa beirada? Só que como eu vou colocar o outro sombrite, o outro eu passo bem retinho aqui, ó, e tampa, né, essas feiuras aí, que eu acho que vai ficar legal. Mas ficou bem bom, gente. Ficou aqui, acho que 3,5 por 3, né? É um espaço bem bom. E no caso aqui, que ficou bem reforçado em cima, eu vou conseguir, né, colocar bastante vaso. Eu não quero colocar, ó, eu tô bem no meio, tá? Ó, eu não quero colocar em todos. Eu quero colocar, nesse aqui, por exemplo, que é mais grosso, eu vou colocar bastante vaso aqui. Aqui eu vou colocar poucos, porque daí eu consigo, quando eu for passar algum veneno, alguma coisa, eu consigo passar entre as plantas pra poder aplicar, né, pra controle de pragas, ou até mesmo adubação, eu vou conseguir passar do lado, né? Ali, gente, tem aquela planta, eu já trouxe ela aqui pra cima, já faz, ah, eu acho que uns 2 meses. Ela sofreu um ataque muito forte. Ela tava sem raiz, gente. É lesma e caramujo, né? Aí eu troquei, ela amarrei naquele tronco, ela já tava muito feia mesmo, quando a minha mãe mostrou pra mim, né? Porque as plantas ficavam lá embaixo. Ficam ainda, né? Eu preciso trazer elas pra cá. E aí, quando ela me mostrou, eu tirei, né, todo o substrato dela, amarrei ela naquele tronquinho, só que ela já tava assim, murcha, as folhas já estavam todas murchas, igual tá ali. Acho que você tá dando pra vocês verem. Só que ela tá brotando, gente, então eu não mexi com ela, tá? Eu não vou mexer, ó, bem aqui. Nem eu tô vendo direito, gente, porque tá pegando sol. Bem aqui tem um brotinho, então eu tô crendo, né, que esse broto, ele vai aí, né, sair, vai ficar, vai, eu vou ter mais um, um, uma mudinha dessa planta, né, gente? Eu não queria ter perdido ela. Ela era muito, muito linda. E ela definhou, assim, de uma hora pra outra. Aí vamos ver se ela vai se recuperar, né? Por enquanto ela tá quietinha ali. Aqui, gente, tem os paletes que eu vou colocar, tá? Eu quero colocar um aqui e outro ali, pra mim tá colocando as mini, tá? Eu tenho algumas mini orquídea lá ainda. Eita, que esse lar tá mais virado que certo, né, gente? Então eu vou tá colocando assim no alto aqui. Eu não sei se eu vou colocar alguma coisa pra colocá-las no chão. Eu pretendo deixar livre. Eu não sei se vai caber todo mundo aqui, mas eu pretendo deixar livre. Então aqui, ó, eu vou tá colocando os paletes em cima. Esse aqui, gente, é um palete bem novinho. E eu até conversei com o meu esposo pra gente tá fazendo uma mesa dele, né, que a gente consegue encontrar esses paletes, assim, mais, mais velhinhos, a gente encontra fácil aqui ainda na minha cidade, né? O pessoal joga fora, tem material de construção, a gente pode tá pedindo, já pedi uma vez pra fazer lá embaixo. Mas esse aqui, no caso, ele tá bem novinho mesmo, tá? Acho que foi usado uma vez só. Ele tá bem firme, então a gente quer fazer uma mesinha com ele. Então eu não sei se eu vou usar. Ó, a minha espia. E aqui, gente, eu coloquei essa tela aqui, tá? Aqui é a divisão da garagem, né, pro orquidário. Eu coloquei essa tela aqui, ó, pra tá pendurando justamente aqui esses vasos. Essa planta aqui, eu trouxe ontem lá de baixo, tá? Ela tava bem feinha, eu lavei todas as folhas dela, Ali ainda tem uma sujeirinha que eu não quis tirar, porque tá nascendo uma folhinha ali, eu vou deixar ela um pouquinho. Mas só de ontem, gente, que eu troquei ela, ela já tá com as folhas bem durinha. Eu gostei bastante do resultado. Aqui, gente, eu fiz a decapitação, tá? Da falenopsis. É, eu vou fazer um vídeo falando pra vocês aqui sobre isso, mas o que eu queria falar pra vocês aqui agora, eu só decapitei, né, aqui essa falenopsis, porque ela já tinha bastante raiz. Aqui embaixo, ó, dentro, tem pelo menos, né, acho que seis raízes bem comprida, e tem essa daqui também, que saiu pra cima, tá? Então, eu só fiz a decapitação, né, porque ali tem bastante raízes. E aqui, gente, eu fui tentar mexer, ó, eu fui tentar mexer, eu não consegui, porque essas raízes aqui em cima estão bem feias, não tá focando, né? Essas raízes aqui em cima, elas estão bem feias, mas lá embaixo, gente, tá tudo verdinho, grudadinho, tá tanto sol aqui, que eu não tô conseguindo ver se eu tô mostrando pra vocês. Ela tá bem grudadinha aqui, então, eu pensei, né, eu vou fazer a decapitação, porque as raízes estão bem vivas lá embaixo, deixa eu sair da frente aqui pra ver, porque as raízes estão bem vivas ali embaixo, né, aí eu posso ter uma muda, que é assim que muita gente faz muda. Não gosto de fazer assim, porque eu entendo que dá uma certa judiada ali, né, na planta, mas no caso aqui, gente, ela já tá bem grandona e tinha bastante raiz. Mas outro dia eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre decapitação, eu tenho mais uma lá pra tá fazendo aí essa decapitação, caso eu queira, né? Vou mostrar pra vocês em outro vídeo, vou ver também, né, como que ela se recupera aqui, que ela tá bem feinha, já fazia bastante tempo, gente, que eu não colocava adubo nessas plantas, nessa aqui eu coloquei, porque daí ela veio pra cá e eu coloquei, tá? Mas as que tá lá embaixo, já faz pelo menos, né, desde que eu mudei, uns oito meses, sete, oito meses que não tem, tá? Ó, essa raiz aqui mesmo, ela tá bem durinha, tá? Tá bem boa. Quem sabe, né, nasce alguém aqui. Bom, gente, então, aqui, esse aqui também é uma tela, ó, igual aquela ali, né, tela de construção, tem também aquela tela, que é de chiqueiro, né, que fala, pô, acertei aqui a cachorra, aquela tela de chiqueiro, que são telas aí, que acaba, é, arejando aí o nosso espaço, né, aqui no caso, gente, eu posso colocar muitas plantas aqui, é, nesse espacinho aqui, aqui a minha ideia principal, é de colocar as plantas que são, é, como que eu posso dizer? Que não gostam de tanto sol, né, como é o caso daquela ali, que é uma falenopsis. Elas vão ficar aqui, apenas pegando esse sol da manhã, o sol tá bem pra lá ainda, e quando o sol começar a subir, 11 horas, que ele começar a esquentar, já vai tá pegando sombra ali, naquele pedaço. Então, eles vão pegar bastante iluminação, né, mas não sol direto, porque elas não gostam, essas plantas aí não gostam. Gente, então é isso, né, com um vídeo bem comprido, eu creio, vou tá vindo um pouquinho aqui pra trás, pra mostrar pra vocês, tá? Então, o orquidário já tá pronto, eu tenho que cortar aquela coisa feia, balançando ali, que eu falei pra ele que depois eu cortava, que eu tava saindo, né, e aí eu tenho que passar uma faca, ou uma tesoura lá, pra cortar aquela parte lá. Mas ficou bem legal, gente, é, aqui em cima dessa, da fossa, não pretendo colocar assim, muito peso, mas dá pra mim tá colocando algumas suculentas, ou eu tenho lá ainda, né, uma muda de cirtopode, posso tá colocando aqui, porque ele gosta de bastante sol, né, e aí isso a gente vai vendo aos poucos. Então, gente, esse aqui foi o meu vídeo de hoje, né, o primeiro vídeo aqui do Casinha Abençoada, quero pedir pra você, pra compartilhar esse vídeo, né, com, pra tá ajudando aqui o canal mesmo, tá, compartilha com quem você quiser, com quem gosta de planta, com quem gosta de vlog, né, aqui vai sair uns vlogs assim, mais compridinhos, tá bom, pra vocês poderem tá me ajudando aqui, né, no canal a tá crescendo, certo, gente? Então, fiquem todos com Deus, um beijo, né, pra todos aí, e até aí o nosso próximo vídeo. um.